Hoje, nós vamos brincar de pique-esconde com a professora malvada aqui da escola É, mas... caramba, cadê os meus amigos? Ela tá ali, galera, a professora malvada já tá ali Olha ela, mano Ela é a professora daquele jogo, galera, Scary Teacher 3D E ela tem aqui no GTA V também, só que ela é muito mais perigosa O que ela tá fazendo no carro dela, galera? Bora espionar um pouco ela, ver o que ela vai fazer, mano Aproveitar que eu tenho essa sniper Olha, ela tá limpando o cano de descarga do carro Que loucura Olha, eu preciso muito do like de vocês pra que a gente consiga ganhar ela no pique-esconde, beleza? Porque, pra quem não viu o último vídeo de professora malvada aqui no GTA Eu recuperei o meu tesouro que ela tinha roubado, tá ligado? Fiz uma armadilha pra ela E agora, a gente vai tentar ganhar dela no pique-esconde O que ela tá fazendo no carro? Ela tá limpando o carro, galera? Eu acho que eu já sei o que eu posso fazer com esse carro dela, pessoal Vamos chegar aqui escondido sem ela ver, galera Bem abaixadinho aqui, ó Beleza, ela não tá me vendo Ai, caramba, cuidado Ela não tá me vendo, ela não tá me vendo Ela tá mexendo ali no carro Legal, legal, legal Bora botar esse aqui agora Vamos correr, vamos correr Sai da minha frente, carro Sai da minha frente Você vai querer brigar? Você vai querer brigar comigo? Sou uma professora muito nervosa Ai, meu Deus do céu, vou entrar aqui Vamos estudar, vamos estudar, vai Ai, funciona, funciona, funciona Ai, porcaria Ai, meu carro limpinho, explodiu Quem fez isso vai me pagar Eu acho que eu sei que foi aqueles alunos Putras da minha escola Alunos Caramba, galera Ela deu um piripaque do caramba E agora tá pegando fogo na escola Ai, meu Deus, eu tenho que tomar cuidado Ei, professora, professora Cuidado com o fogo Sai daí Ai, peraí Você tava na grama Não parece que você pega fogo Eu tava na grama Peraí, peraí Eu acho que algo tá acontecendo com o meu garoto Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Eu acho que a senhora tá tendo um piripaque Eita, preula Para Calma Pronto, eu acho que eu tenho que fazer Um, dois, três, quatro, cinco, seis Pronto, agora eu tô forte Eu sei que foi você que destruiu meu carro, garoto Os bombeiros já chegaram Não fui eu, não fui eu que destruiu Oi, aquele garoto que destruiu meu carro Você pode chamar a polícia Que isso? Ela tá batendo um bombeiro Desculpa, seu bombeiro Minha professora é maluca Não, não Você vai atirar em mim, bombeiro Meu Deus Galera Bem feito, idiota Olha só Eu tive que fazer isso com você Porque você roubou meu tesouro no último episódio E finalmente eu consegui recuperar o meu tesouro E agora você tá sem tesouro e sem carro, sua lambisgoia Quem mandou ser uma péssima professora pros seus alunos Ah, o que eu faço com o caminhãozinho de leite Ó, pronto Péssimo leite Ai, caramba, você não pode bater em mim Ai, droga Ai, galera Tá, a gente não pode deixar ela vir Ela pegar a gente Vamos fugir dela Vamos fugir dela Ela tá atrás de nós agora Ih, ela é burra Olha lá, ela caiu Ela caiu Cadê esse garoto? Cadê esse garoto? Ela é muito trouxa Ela me perdeu Deixa eu ver Ai, cadê esse garoto? Ela tá roubando um carro, galera Professora Você não sabe correr com as pernas, não? Tem sempre que ficar pegando um carro Lambisgoia Ai, caramba, ela vai vir atrás de mim, galera Ah, não, não, não Nossa senhora, pessoal Ah, volta aqui, garoto Vou derrubar você Ai, como eu queria saber dirigir Ai, caramba, esse carro dela é maluco Cuidado, cuidado, cuidado Uou, olha Beleza Agora eu te pego Não consegui fugir direitinho Uou Tá, galera Ela tá querendo vir atrás da gente Então a gente vai ter que A gente vai ter que Fugir dessa professora malvada Porque ela é muito malvada Mesmo, cara Calma, vou fugir dela Ela não pode me encontrar Eu sei onde você está Opa, ela pulou ali, pulou ali Burra Cadê você? Você tá aqui em cima, eu tenho certeza Eu tenho certeza que você tá aqui Pronto, cadê esse garoto, cadê esse garoto Que barulho foi esse? Professora, professora Tô aqui embaixo, professora Olha aqui Toma Toma Olha só, professora Eu quero te dar uma chance De vencer essa parada Tira esse pé da minha saia, garoto Toma Agora eu vou fugir dela pra sempre, galera Ai, esse garoto não Não será palha para mim Eu já sei o que eu vou fazer Eu vou pegar um monte de robôs E vou colocar no meio da casa dele E ele não vai descobrir quem eu sou E ele vai ficar aterrorizado E vai correr pra falar pra mamãe Mamãe, eu quero ajuda Vai tirar zero aquele otário Cheguei em casa Caramba, o que que é isso? São várias professoras malvadas, galera Olha aí Ai, meu Deus Meu Deus Você vai ver Você vai pagar por tudo que você fez Caramba, o que é isso? Elas estão caindo aqui, galera É esconde, esconde Eu sou a monstra A monstra Esconde, esconde Você vai ter que achar a professora secreta Ai, caramba Eu vou ter que achar a professora verdadeira Caramba Eu falei secreta Não a verdadeira Então tá, é essa aqui Essa aqui que tá correndo Toma Essa aqui mesmo Ai Toma Toma Qual que é a verdadeira? Eu não sei A tua mãe é a verdadeira Elas fizeram vários robôs dela Eu vou ter que descobrir qual que é a professora de verdade, galera Caramba Você tem três minutos, garoto Ferrou, mano Ferrou Em três minutos eu tenho que achar a professora verdadeira Não, a sua casa explode Não, meu Deus Eu não posso deixar a minha casa explodir Garoto, o que? Toma Que vaso de flor diferente que você tem dentro da sua casa, garoto Ela tá perto do vaso de flor, então Calma, deixa eu ver Não é bem o vaso de flor esse daqui, garoto Cadê Ela tá aqui Ela tá vendo o... Ela tá vendo o bong aqui Toma, é essa Não é essa, não? Não Essa aqui, essa aqui Toma Toma Essa aqui, galera Essa aqui, eu tenho certeza Agora Perto da panela, garoto Ah, droga, droga Ela tá me trollando É essa Perto da panela Aqui, ó Pulando aqui, eu vi Essa aqui Achei Achei? Achou nada Já vou me... Pronto, agora já não sabe qual é Droga, ela fugiu Qual de vocês é ela? Ah, agora estou perto de um... Um livro Um livro? Essa aqui, essa aqui Calma Aqui tem um livro Nessa sala aqui tem livro Aqui Livro Cadê? Não vai achar Tu Caramba, é muito difícil, galera Achar a professora Cadê ela, mano? Toma Sai Sai da minha frente Caramba, eu não sei qual é, galera É muita professora malvada aqui na minha casa Deixa eu estar no meu quarto Agora eu estou perto da letra A Letra A? Eu não sei onde tem uma letra A No seu nariz Ah, sim, 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 sim Ela tá com uma arma, ela tá com uma arma, galera Ela tem um curo pra cá Não, não Não, não Cadê ela, cadê ela? Você não pode me achar Aí você não pode me achar Pronto, já perdeu, já perdeu, já perdeu de novo É muito difícil, galera Encontrar certa, mano Mas tem uma morta Tem uma morta aqui, velho Toma Não é essa Meu Deus Galera, que loucura Você tá onde? Vai ter que encontrar, garoto Eu tô num lugar secreto Que você nunca vai me achar Lugar secreto Tá aqui Controlando todas pelo celular Aqui em cima Ela tá ali em cima, galera Vamos pegar ela agora Calma Ai, não, não, não Você me descobriu Você me descobriu Pelo amor de Deus Não, não, não Eu tô com o celular na mão Controle vocês, suas bruxas Ai, meu Deus do céu Essa que eu achei Eu achei, galera Finalmente Eu achei ela, galera Não, não, não Nossa senhora Eu caí do meu prédio Que história é essa? Paraquedas Nossa senhora Ela deve pular atrás de mim aqui Caramba Ai, socorro Ai, paraquedas Ai, acabei caindo na sua casa Seu apartamento explodiu, garoto Eu descobri que era você, professora malvada Eu descobri que era você Agora, eu quero meu prêmio O que que eu ganhei com isso? Ah, seu prêmio Você, pera aí Já vou pegar aqui pra vocês Pera aí, garoto Galera, eu venci ela no... Ih, ela foi atropelada Eu venci ela no pique-esconde, galera Então, significa que eu tenho que ganhar um prêmio, né? Porque senão não valeu a pena eu ter brincado de pique-esconde com a professora malvada, mano Cadê ela? Pera aí, não vem aqui não Tá, enquanto eu for pegando esse trator aqui Vamos testar esse trator pra ver como é que ele é Garoto, o teu prêmio aqui, ó Cadê? Meu Deus, é um carrinho maneirão Deixa eu ver esse carrinho Pronto Que irado, galera Eu ganhei um carro irado Como é que eu piloto? Pronto Não sei se que não entra nele É só os mestres conseguem Deixa eu juntar Aqui Fiquei perto Eu não ganhei Ah! É uma trombola A gente é ó pra você Eu vou embora com o meu trator Filha da mãe Toma aqui no seu trator também Explodiu o teu carro Explodiu o teu carro Peguei o seu prêmio E ganhei de você no pique-esconde Você é uma fracassada, professora Toma Ai, meu Deus Ai, tá bom, tá bom Olha só, professora Professora, professora, professora É Última deixa Vida, eu vou te demitir do seu emprego E você não vai ser mais a minha professora na escola Tchau, Otária Ó, pra você, ó Valeu